O que significa maternidade para mim? Significa gerar sonhos, isso, gerar sonhos, porque nós, no nosso papel de mães, a gente muitas vezes vive mais os sonhos dos filhos do que os nossos próprios sonhos. Você que é mãe, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes a gente até toma as brigas deles para a gente, faz para a gente, mas não faz com eles não. Então a maternidade é algo acolhedor, literalmente. A mãe, ela acolhe, ela dá o colo, ela gera e ela vê os sonhos acontecerem. E essa é uma das maiores alegrias para uma mulher, quando ela vê que os seus filhos podem ir muito mais além do que ela já foi um dia, ou que o seu marido já foi. Então, para mim, a maternidade representa isso. As gestações das minhas duas filhas foram a pleno vapor na igreja e cantando muito dentro de estúdios. Eu me lembro que, na primeira gravidez da Isabela, eu ficava até altas horas no estúdio, chegava 10 da manhã e ficava até 11, meia-noite, gravando, fazendo backing. E era assim, era maravilhoso, porque todo mundo cuidava muito de mim, né? E eu trabalhei até o último minuto que eu pude. E depois a Manuela, né? A gestação da Manuela foi totalmente numa outra fase. Meu marido já estava em uma determinada igreja, onde nós morávamos longe e aquela trajetória de sair de casa, ir para a igreja, cumprir compromissos, cantar com voices, né? E ministrar solo, era sempre um desafio para a gente. Eu lembro que eu ia ministrar nas igrejas, porque nessa época eu tinha muito mais agendas do que na época da Isabela. E ia ministrar nas igrejas e ministrava, acabava o culto, a Manuela estava quietinha. Quando eu chegava em casa, que eu tomava meu banho, que me deitava, a Manuela começava a fazer, né? Mexer, ia para um lado, ia para o outro. A agitação da Manuela na madrugada era muito maior. E hoje estão aí, né? Lindas e bonitas, adorando o nome do Senhor Jesus. Bom, falar agora como mãe de duas adoradoras e de que amam cantar e já amam ministrar é uma honra para mim. E até me faz rir também. Por quê? Porque quando elas eram pequenas, quando elas saiam comigo para cantar nas igrejas, porque eu sempre levei. As duas, as duas sempre me acompanharam para todos os lugares que eu pude, exceto as viagens. Mas aqui no Rio de Janeiro, onde eu ia, eu as levava, elas ficavam até o final do culto. E tiravam foto com as pessoas e era aquela popularidade toda. A Manuela já era mais reservada, a Isabela já era mais atirada. Hoje inverteu um pouquinho, né? A Manuela é mais atirada, a Isabela já é mais reservada. Mas o interessante é que elas, quando as pessoas acabavam o culto, chegavam para elas e perguntavam assim, vocês vão ser cantoras? Aí elas olhavam assim, uma para a cara da outra e falavam, não, eu não vou ser cantora. Mas por quê? Uma queria ser bailarina e a outra queria ser bióloga marinha. Falasse de cantora para elas e ia ficar brava. E elas fechavam a cara e falavam, não vou ser cantora. Aí eu ficava triste, sabe? Eu falei, poxa vida, minhas filhas não querem ser cantoras? Querem seguir minha carreira? Ok, mas eu vou ensinar, né? Ok, o tempo foi passando, foi passando, mas deixa que aquilo era da boca para fora. Porque na realidade, elas já estavam se espelhando em mim e aquela resposta era só para compartilhar a ausência que a mamãe muitas vezes deixava com o meu marido, com o pai, que cuidou e fez o papel dele, muitas vezes o meu papel também na criação das meninas. Então, assim, quando elas respondiam dessa forma, acabava que eu ficava triste. Mas com o tempo eu fui percebendo que o interesse pela música foi aumentando, foi aumentando. E eu falei, eu não vou empurrá-las para isso. Até que um dia a Isabela chegou e me mostrou algumas composições que ela já tinha feito. E eu falei, meu Deus, mas o que aconteceu? Eu falei, não mãe, eu já compus essa, eu já compus essa. E elas gravavam escondidas, já gravavam vídeos no YouTube. E eu fiquei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Então, aquele ambiente da adoração, da administração e da mídia já estava sendo absorvido por elas. Então, assim, para mim é uma alegria muito grande poder ter minhas filhas hoje na casa do Senhor, adorando o nome do Senhor Jesus, brigando para ir para os cultos de jovens, brigando para ir para os ensaios, brigando porque tem que estar lá no horário, que tem compromisso, que tem gravação, que tem saída do grupo de louvor. Para mim, valeu a pena todo o esforço que o meu marido e eu fizemos juntos, porque eu acho que isso é uma construção, uma parceria, isso é muito importante de eu ter a parceria do meu marido, de muitas vezes abrir mão até do nosso próprio descanso, de levá-las à nossa igreja, que é bem distante da nossa casa, e muitas vezes fora de horário ir levá-las, ir buscá-las. Mas valeu a pena, porque hoje elas têm vontade de servir a Deus, servir ao reino, e são meninas que buscam a presença de Deus. Então, mais do que elas seguirem a minha carreira, o maior presente é de saber que elas são apaixonadas por Jesus. E esse é o meu maior presente. O maior presente que um pai e uma mãe podem deixar para os filhos é que eles tenham a paixão e o amor por Jesus. E a gente sabe que isso é uma vida que vai sendo construída. Então, mesmo com todos os erros, todos os acessos, tudo aquilo que eu julguei que era tão limitado, Deus transformou em algo muito maior, muito superior. E agora eu estou aqui dizendo, voem e alcancem lugares que eu nunca alcancei, porque o Senhor é com vocês. Então, eu só quero profetizar a bênção sobre a vida da Isabela e da Manuela. Dizer para cada uma delas, a mamãe e o papai vão estar aqui torcendo por vocês e querendo que vocês vão muito mais longe. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todas as mamães, que de repente olham para mim e falam assim, ah, mas a minha vida não está assim, eu sei, é igual a sua, os meus filhos não estão como as suas, o que eu fiz de errado? Não é hora de você se perguntar o que você fez de errado, não é hora de se cobrar, não é hora disso, é hora de você continuar intercedendo por Ele, porque se Ele foi ensinado no caminho que Ele deve andar, Ele nunca vai se esquecer do caminho certo, que é Jesus que leva ao céu. Que Deus abençoe vocês neste mês de maio, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família.